Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui reagir ao novo rap lá do canal do Crono, que eu admito que eu tô bem curiosa pra saber como é que ficou, que é o rap do Griffith, né, de Berserk, Bater de Asas. Eu acho que eu até sei do que faz referência, já que o apelido dele é Falcão. E, assim, eu não conhecia Berserk, né, até o rap que ele tinha postado do Guts, 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 algumas coisas assim, né. Mas, de qualquer forma, depois eu pesquisei, eu assisti os filmes e tal, e eu acho o Griffith um personagem, assim, muito interessante, né, a história dele, como era, sabe, muito foda, muito foda mesmo. Apesar que eu não concordo com a casação dele, e eu tenho um pouco de dó dele também, tenho que admitir isso, né, mas é isso, vamos ver como é que ficou. E o que vocês acham dele? Eu tenho que dizer que a edição da cena tá ficando incrível, né, gente, eles tão aprendendo a animar anime já, eles tão em um patamar aí de animador já, realmente impressionante. Minhas ambições humanas, quem almeja seu próprio reino, fará coisas tão profanas. Desde criança que eu creio nisso, não deixarei de lado minha ambição, o propósito de ter meu próprio reino, eu fundarei o bando do Falcão. Para pessoas perdidas no caminho da guerra, saiba, eu ergo minha mão. Então me escuta, ensagarei meus sonhos, que eu levarei vocês ao topo, então. Como o Falcão, em batalha o bando de zero derrota, que eu não deixarei ser mentira, essas histórias. Serei o líder pra quem precisar, quem por todo o caminho conduz, não somente um Falcão branco, eu serei um Falcão de luz. Esse jovem me intriga, me diga seu nome e sua ambição, mas se não puder me vencer, quero que se junte ao bando do Falcão. Confie em mim que eu confio em você, que dessa forma podemos ganhar, o nosso prestígio irá ser gay. Mas é o bando do Falcão é voar, eu vejo que as lindas não eram mentiras, mas nós vamos ver se é mesmo imortal. Se essa batalha no fim for vencida, nós seremos a nova guarda real. O meu topo agora, prestígio alcançado, que junto disso vem a inveja do dragão. Que é despreciso que cumpra um trabalho, que estaria disposto a sujar suas mãos. Irmãos, desde novo tenho um sonho, por ele vou até o final. E quem luta por si mesmo, no fim será meu igual. Busca o bater das asas de um grande outro Falcão branco. Buscando vencer batalhas para ver sua ascensão. Falcão. Falcão. A elite de um rei. Cada vez mais próximo. E eu serei. E também terei. Todos vocês subirão comigo até aqui. Por isso não vou deixar. Se você quiser do bando do Falcão sai. Comigo terá que lutar. Assim como no passado, meu futuro se transcreve. Eu me vejo derrotado. Com meus joelhos na minha decisão e queda. Me sinto abandonado. Eu só dou valor para as coisas. Quando ficam no passado, me vejo perdido. Sem rumo. Pra que a carne humana é. Agora eu faço o que quiser. Abalado por sua perda. Acusado de trair a realeza. Eu não sei como isso me afetou tanto. Mas eu sei que as consequências propagando. Cada noite nesta tela fria. Me lembrando do céu azul que eu voei um dia. E eu não voltarei a voar. Então eu não tenho por que ficar. A visão distorcida de um falcão. Que não pode se arrastar e nem mais sair do chão. Quase sem esperança quando vejo em minhas mãos. O berrelite ativa agora em volta a escuridão. Eu tenho devaneios de tudo que um dia tive. A esperança volta em meio a um eclipse. Então eu devo sacrificar pela minha ambição. Eu devo fazer de tudo pra focar. Fazer um balcão. A dor não desapareceu. Mas agora eu tenho a mão direita. Eu bater as asas de um grande ou do balcão. Negros pra recuperar minhas asas. Sacrifico todo o meu ban. Vento. Tipo assim. O sentimento que a gente tem em relação ao Griffith. Ele vareia. Ele vai dar... Você achar o personagem foda. Nossa, que personagem. Tipo... Hã? O que? Como assim? Né? E depois... Dó. E aí depois vai pro ódio. E no fundo você sente pena dele. É basicamente o que eu sinto em relação a ele. Né? A música do Crono fez bastante sentir isso. E eu pergunto pra vocês. Não tem como eu perguntar... O que vocês pensam dele? Tipo... Porque assim... Não tem como dizer que no fundo a culpa é do Guts. Porque o Guts foi embora e deixou ele e tal. Mas... Isso abalou tanto ele... Sei lá, né? E a gente nem sabe como que essa história vai se encerrar. Mas de qualquer forma é pesado, né? Muito pesado. A letra tá linda. Foi feita pelo Crono e pelo Xamã. A voz pelo Crono. Gostei da forma que ele cantou também. Mixagem e realização pelo Tec. Que a edição tá linda. Ai, meu Deus. Ai, eu fiquei triste, né? Que coisa. O que vocês pensam do Guts, né? Se inscreve no canal e deixa o like. Basta o vídeo que eu fiz no vídeo de vocês e ativa o sininho. E vai entrar pro rumo da depressão agora.